Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar E eu lutei, vários me disseram que eu nunca ia chegar Duvidei, lembra da ladeira meu? Toda sexta-feira meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis Torcedor dos Santos desse pão e sei que eu também quis Não ser feliz, mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei sem buscar atalhos, sem pisar em ninguém Sem roubar também, então sei que hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho Deus olhou pra mim, disse assim, escuta neguim, pega esse caderno e escreve em cada folha até o fim Eu disse senhor, sou tão tímido, sinto mó bavô Só subi no palco a perna congelou, mas odeio o Brasil CD na mochila foi 50 mil, mão em mão na rodoviária passando mó frio Quem viu viu, Curitiba meu tesouro foi estouro 25 mil, tio, DVD de ouro Triunfo bombou, Leandro estourou, Michel prosperou Dei valor, só trabalhador, homens de valor Minha cor não me atrapalhou, só me abençoou Quem falou que era moda hoje, felizmente se calou Vai, vai lá, não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar o mundo ao seu redor Mas não vacila, moleque de vila Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado Aplaudido, reverenciado, homenageado Premiado pelos homens, por Deus abençoado Aviso o Rony que hoje é nóis, não tem show, tô sem voz Se o Danilo não colar, vou buscar de cross Se o Mar quis chegar, grita o magrão Liga a mó função, tem churrasco sem fiasco Tiro espinha do salão Já cantei com o Mano Brown Com o Ed Rock, com o Elião Com o D2, com o MV Dei um abraço no chorão Aprendi a fazer freestyle no busão Hoje é o mesmo freestyle, só que a gente faz no fundo do avião E hoje eu acordei chorando, porque eu me peguei pensando Será que lá de cima minha véia segue me olhando? Será que se me olhando ela ainda tá me escutando? Será que me escutando ela ainda tá se orgulhando? Hoje tanto faz Putaria tá demais, mas ninguém se liga mais Mas ninguém respeita os pais Mas pra mim, tanto faz Porque ainda tem racionais Pra quem quer um diferente Tem oriente E deixa acontecer naturalmente, tudo vai dar certo É Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o peito e plantar É Deus que é a ponta estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode morrer Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o peito e plantar Deus que é a ponta estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Mande essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Mande essa tristeza embora Mande essa tristeza embora Posso acreditar que o novo dia vai ar Sua hora vai chegar Diogo Nogueira também vai cantar Mande essa cabeça, mexe o pé e vai na fé D, P, G, C, you should be turnin' it up C, P, T, L, B, C, yeah, we hookin' back up And when they bang us in the club, baby, you got to get up Cause homies, thug homies, yeah, they givin' it up Low-lap, yo-lap, boy, we livin' it up Takin' chances while we dancin' in the party for show Slip my girl a 44 when she crappin' the back door Chickens lookin' at me strange, but you know I don't care Step up in the smugga Just a swank in my head Trick, quit talkin' Quick walk if you down with the set Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet Outta town, put it down for the father of rap And if you happen to get crack Trick, shit, don't crap Come back, get back That's the part of success If you believe in the S, you be relievin' your strass Da-da-da-da-da Kissin' the one and only get no double G Da-da-da-da Kill up my mama with your D-O-E Yeah, yeah, yeah Da-da-da-da-da It's the one and only get no double G Hold up Swirl Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.